Olá! Conforme ontem eu comentei do vasinho que chama Skyplant, eu comprei no site do Wish, mas deve ter muitos sites aí que tem. Ele é muito interessante, tem aqui a hastezinha, pra gente estar te pendurando, tem várias cores, vários tamanhos, pode pendurar de maneira diferente, aí vocês me perguntaram como que é que montava, então eu vou fazer o passo a passo aqui pra vocês. Vocês me perguntaram, alguém me perguntou qual planta, qualquer planta, é o que a gente vai ver hoje na aula de luminosidade. Se for uma planta de sol pleno, aí você vai colocar o vasinho no sol pleno, que te pendura. Se for de muita claridade, muita claridade, pouca claridade, uma planta de pouca claridade. Eu já fiz com ripsales, eu gosto muito do ripsales, porque ele cai. Muitas plantas, às vezes, se colocar um cingone, por exemplo, que a folha dele é assim, mais larga, aí o que que acontece com o Skyplant? A folha, em vez de ficar pra baixo, o ripsales, aquele longo macarrão, ele fica pra baixo. Esse cingone, a folha vai fazendo assim pra cima, sabe? Maranta, a folha vai pra cima. Então, vamos lá. Ele vem assim, vem essas pecinhas e vem a hastezinha, é isso que vem na caixinha. Aí, o que que você vai fazer? Você vai colocar sua planta. Escolhi um substrato bem poroso, que o Antúrio gosta, cheio de casca de pinha, misturco, essas coisas. Substrato comercial, já comprado. Aí, você planta, coloca, firma, substrato direitinho. As coisas que vocês têm dúvida, nas aulas, né, que são seis aulas, hoje é a segunda. Ontem começou a Semana das Plantas e Orquídeas Saudáveis e vai até terça-feira. Vocês deixam pra mim, no direct, ou pro e-mail, ou nas postagens, o que que você não entendeu? Porque eu faço vídeo com as coisas que vocês não entendem, ok? Porque tem muita gente que começou nesse mundo maravilhoso da jardinagem agora. Vem assim, tá? Só você colocar... Gente, pendurar isso aqui, três. É bonito demais, de cabeça pra baixo, chama a atenção de todo mundo. Isso aqui é uma coisa extravagante, isso aqui. Chama a atenção mesmo. Põe a telinha, o substrato não cair, é o puriz dessa telinha. E aí, você encaixa essa parte aqui, pra gente tá fechando aí o vasinho. Coloca tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro. Aí, o que que a gente faz? Aí, a gente... Encaixa. Encaixou. Dá uma rodadinha. Encaixou. Parece que não encaixou direito. Pronto. Aí, depois que você encaixa aqui direitinho, o que que você vai fazer? Você vai tirar daqui. Amo esses fios de aço. Ontem eu até mostrei na aula. O fio de três. Pra pôr em cuia, sabe? Desse material de aço, amo. Se não me engano, é da Vazarte, aquele fio. Aí, fica assim. Você é de pendura. Aqui, no meu estúdio, eu tenho esses três que o Marcos colocou, tá vendo? Você pode colocar fio de aço, como isso que eu tô falando que a Vazarte tem. Pode ser assim. E você pode te pendurar três desse. Gente, é muito legal, não é? Aí, no caso, a gente pendura três nozinhos desse. Tem várias cores, tamanhos, plantas que pode pôr igual, diferente. Eu acho muito legal. Agora, o interessante é a irrigação. Acho sensacional a irrigação. Olha aqui pra vocês verem. Tá vendo esse furinho? Aí, você põe água, né? Até o negocinho verde subir. É super legal. Porque na hora que o negocinho verde abaixar... Olha lá, tá vendo ele subindo? Aí, ó. Já tá bom de água, ele subiu. Aí, quando ele abaixar de novo, você... Aí. Não é legal? Olha, deixe nos comentários se você gostou do Skyplant. Eu vou deixar o site que eu comprei aqui abaixo, mas pode comprar em outro. E se você interessar em fazer coquedama, que é legal assim também, Eu vou deixar o link que eu tenho um vídeo de coquedama. E não se esqueça do nosso encontro hoje às 20 horas, que vai ser maravilhoso. Eu creio que é uma das aulas mais importantes. A gente tem aula até terça. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você puder colocar no stories, o panfleto que eu coloco no meu stories da Semana das Plantas e Orquídeas, me marca que eu vou ficar muito feliz. Divulguem aí a Semana das Plantas e Orquídeas para todos, porque é gratuito. Um beijo no seu coração. Muito obrigada. E até mais tarde, às 20 horas. E até mais tarde.